Olá galera do YouTube, eu sou o Jean, ou Jean, sejam bem-vindos a minha continuação de Light Na verdade, essa é a segunda, esse é o segundo jogo né, pelo que eu saiba Nossa, essa garota aqui é a F? Ela tá grande? O dragão que come mentiras e o devorador de sonhos de Azur, que legal É tipo uns livros né, é tipo umas histórias, eu gostei muito do cara Nossa, eu adoro, nossa, vamo lá Vamo lá que eu já tô pegando fogo já Era uma vez uma ovelhinha branca e fofinha A ovelha se alimentava de pesadelos, então ela vivia de pesadelos dos humanos ao redor dela Interessante Mas um dia a ovelha se cansou do sabor dos pesadelos Então ela viu uma garota tendo um sonho maravilhoso e feliz Então come sonhos, é isso? E a ovelha comeu secretamente o sonho feliz e ficou maravilhada com o sabor Mas a garota que teve o sonho roubado se tornou algo parecido com uma casca vazia Fim Que horror Eu nasci para quê? Por que eu posso comer o sonho das pessoas? Está tudo bem? Está tudo bem simplesmente comemos? Não, não está tudo bem Apesar que, e se ele não conseguir sobreviver se não comer sonhos? Ah, e aí fodeu É melhor ir para a cama Que coisa, cara Que coisa Vamos lá O chapéu ficou grande, bem bem, não importa Eu não sei quem está falando Será que é fina? Ei, você pode mesmo pegar essas coisas O cara só estava dormindo Aham, claro que posso dizer Eu deixei ele com as minhas roupas, certo? E eu gastei quase todo o meu dinheiro Nessas suas roupas novas Nossa, eu estou doente aí, né, galera Ai, meu Deus do céu Bem, ok Mas essas roupas, elas não ficaram meio feridas Quando você caiu em algo de cavalo Cidade passada? Algo de cavalo? Não, se pode reclamar do que tem, ó Quem que é esse cara? Cadê o Leo? Um distintivo? O que é isso? Isso é o que os guardas usam Está me dizendo que esse retardado é um guarda? Um guarda de um resort? Harod Harod? Quase comeu ele Aqui diz Harold Então Harold será meu nome aqui Olá Pode ser Hal É provavelmente melhor para você se lembrar Entendido Será que é o Leo? Só que o Leo se fantasiou de outra coisa Porque o olho é igual Só o cabelo mudou E a roupa Me pergunte se vão me reconhecer pela cara Eu tentei mudar esse cabelo Ah, é o Leo mesmo Ele muda de nome Ah tá Que susto Eu gostava do Leo Não queria que ele mudasse Se tivermos sorte Talvez até conseguimos passar a noite desse resort Mas qualquer confusão A gente cai fora Entendeu? O que é o primeiro lugar? É esse É cheio de diversão e jogos Diversão e jogos? Viva! Não fique tão inquieta Coisinha Que legal Eles voltaram Adoro essa cidade Amo vocês Desculpa Eu estou tendo um ataque de Fangirl Olá Cachorrinhos Cachorrinhos? Bem-vindo Bem-vindo Senhora de Rastubri Esse é o nosso Pesado resort Mas atualmente Só pessoas com autoridade São permitidas a entrar Então Quem é você? Nomei-se Sim Ah sim Número 3055 Harold Se apresentando para o trabalho Senhor Número 3055 Harold Ele deve ser o novo guarda Que estava para começar hoje Irmão Ah Harold Qual a sua idade? 18 senhor Você tem 23 Léo Ah sim O Léo é tipo eu Eu tenho uma idade Maior também Mas as pessoas sempre Acham que eu tenho tipo 6 anos A menos Devo dizer que seus olhos Parecem bem maduros Para alguém da sua idade Ah lá Já desconfiou Já desconfiou Olhos bons Olhos de quem viu de perto A morte E conseguiu sobreviver Mas mesmo assim Sem álcool Senão será demitido na hora Ah Quem é essa criança? Eu estou fazendo uns cortes pequenos Por causa que para mim espirrar Sério mesmo Eu corto Daí eu espiro É filho Eu sou filho Essa é minha irmã É filha Haha Você não se parece em nenhum ponto Nós também não temos nada a ver Então não devíamos falar desses dois Devíamos Vocês se parecem pra caramba Na verdade Como assim Vocês não se parecem? Está tudo bem Se eu perguntar algo Certamente Seria possível Que nós ficássemos um tempo No resort? É melhor perguntarem A gerente Necessitam de algo? Na verdade Estamos procurando Nossa mãe Nosso pai já morreu Faz um tempo Então saímos de casa Sem hesitação E agora estamos viajando Para encontrar nossa mãe Nós precisamos de dinheiro Para isso Então eu só venho pegando Trabalhos pequenos Tipo esse Entendo Seria muito caro Se hospedarem uma pousada Tanto em termos de dinheiro Como tempo Que jovem trabalhador Pessoalmente Sim Eu teria aceitado Com certeza Eu acredito Achei a idade dele No distintivo Oh e esses cachorros Conseguem falar Isso é tão legal Eles não são cachorros São humanos Que? As pessoas costumavam Ter todo tipo de categoria E raça Dependendo da aparência Mas agora Nós apenas Chamamos todos De humanos Ah é tipo Dragon Ball Super Que o Zamasu Não gosta Dos seres vivos Daí Ele fica um Coloca na legenda Humanos Então qual a diferença Entre esses caras E cachorros? Pessoas andam Sobre duas pernas E falam Qualquer outra coisa É animal As únicas criaturas Que se parecem Humanos Mas não são São os dragões Então são humanoides Não é Leo? Qual a diferença Entre dragões E humanos? Bem Acho que Porque os dragões Podem usar magia E as pessoas não As pessoas não podem Comer mentiras Ser mortais Ou atravessar Paredes Ah tá falando Dos personagens Do primeiro jogo E a cabeça Dos humanos Não solta fogo Enquanto eles dormem Ah enfim Não solta fogo Vamos procurar A gerente Esqueci até De perguntar Como é a aparência Dela Que legal Deixa eu dar Uma vasculhada Aqui O jornal Daqui O jornal O jornal Daqui Tem um enorme título Ladrão Fantasma Ataca novamente Vale um livro Eu tô soluçando Tô espirrando Hoje eu tô Péssimo Vários livros Vários livros Tem algo aqui Que que é isso? O que? Faca lendária É igual do primeiro jogo What the fuck Eita Tem mais alguma coisa aqui Nessas plantas? Ah nada Que doideira Tem mais alguma coisa Por aqui? Eu tenho mania Desses jogos aí É clicar em tudo Nos jogos de antigamente Eu fazia isso pra caramba Olhos sem vida Não tem nada aqui Que legal lugar Que lugar legal Que legal lugar Tô falando Tudo ao contrário Um monte de livros Interessante Um grande estoque De álcool Um grande estoque De álcool Mais outro Grande estoque De álcool Eu ia falar pra mim Que me deu vontade De tomar álcool Mas eu Na verdade Eu não gosto De álcool Nem um pouco Eu odeio Álcool Ah tem escadas Pera aí Deixa eu ver aqui Não tem nada Nas escadas Tem que clicar aqui Ah Tem uma cruz ali Interessante Tem uma cruz aqui Uma capela Isso aqui Não é? Como que eu lembro Que o nome disso aqui É capela? Ah tem uma porta Fechada ali Eu sou muito bom Pra saber algumas coisas Eu sou o mestre detetive Nada Nada Ah Tem um quarto aqui Eita Fechada Se é mais alguma coisa Nas plantas Nada aqui Nada aqui Aham Um cavalinho de madeira Que bonitinho Vários livros Vários livros Ah Tem uma pessoa aqui Ok Quem é você senhor É uma mulher Oh Temos clientes Esse não é o local Para jogos Oh Olha o tamanho Desses peitos Me perdoem Sou Harold Estarei trabalhando Aqui como um guarda Por um tempo Harold Me lembra Gerald Eu estava procurando Pela gerente Mas veja Como sou novato Eu nem sei Que tipo de pessoa Estou procurando Oh Boa sorte Sim senhorita Obrigado Não tem nada Aqui para me pegar O que é esse negócio Tem dinheiro Entre os livros Deixar aí Eu não sou frutador Tá louco O que é esse negócio Na mesa aqui Parece camisinha Nossa Olha onde Minha mente foi Camisinha Caramba Vários livros Vários tipos De bebidas Tem algo aqui Pegou Grande Mentiroso E aura De dragão Armadura É isso Eu não vou precisar Eu estou usando Aquela coisa Ali Que trem Roubado Bebidas Bebidas Que parecem Caras Parecem Só Mas não é Né Ha 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 Só anunciando Que eu tenho Que ir Agora Ah Tem outra Escada Hello Everybody Vários livros Nada Mais nada Aqui Trebian Vários livros Eu espero Que eu não Tenha Bad Ender Nesse daqui Também Também Na verdade Eu não Terei Bad Ender No primeiro Graças a Deus Tem algo aqui Pegou Faca Selhada E Pequena Torta Trebian É Não adianta De nada Para eu Colocar Essas Coisas Aí Se eu Já Peguei Uma Coisa Extremamente Mais Forte Olha O que Eu vou Aqui Agora Jesus Ai 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 Ah Galera Achei Uma Garota Aqui Olha Saca Só É Um Garoto Acho É Visitantes Ainda Estou Me Preparando Aqui Me Desculpe Por Interrompê-lo Sou Harold Estarei Trabalhando Aqui Como Guarda Por Enquanto Harold Ah Tá Entendi Já Ouvi Sobre Você Quer Conversar Com A Gerente Ela Volta Logo Logo Como A Gerente É Ela Parece Ser Chata Mas Desde 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 O Inicio Não É Sim Porque Sou Amigo Dele Claro Ele É Um Merda E Só Sabe Beber Então A Verdade É Que Odeio O Tipo Dele Sim Nunca É Uma Combinação Boa Não Se Preocupe Não Vou Contar Ninguém Caralho Devia Te Agradecer Por Ser Você Ao Inves Da Aquele Bosta Mas Talvez Isso Tem Problemas Eu Sei Mas Vou Arriscar Mesmo Assim Você É Parecido Com Raul O Que Você Disse Pirralha Como Assim Esse Cara Parece Com Comigo Ai Sim Moço Tarado Diga Suas Três Coisas Favoritas Oh Meu Nome É Lucas E Acho Que São Cerveza Dinheiro E Mulheres Viu O Mesmo Nem Pensar Esse Cara É Um Galinha Eu Sou Que Você Chama De Cavalheiro Cavalheiro Ao Contrário Né Parceiro Tá Procurando Briga Otário Eles Parecem Demais Talvez Se Não Queira Diz Que Vão Se Dar Bem Ei Senhor Lucas O Que Mais Você Gosta Ah Bem Devido Ao Meu Trabalho Eu Gosto De Ver Pessoas Sendo Felizes Em Lugares Divertido Como Toda Su Ah Você Mentiu Toda Sua Pirralha Tem Um Ponto Ali Tadinha É A Mesma Música Só Que Um Pouquinho Diferente Então Essa Garota Pode Fazer Mentiras Se Tornarem Sólidas E Comê Você Contou Uma Mentira Então Ela Então Ela Apareceu Ah Então Na Verdade Você Deia Ver Pessoas Sendo Felizes Ah Veja Não é Que eu odeio Eu só Não ligo Devo Dmitir Que a Tristeza Das Pessoas Parece Bem Mais Interessante Para Mim Cara Maluco Ei Olha Quem Fala Eu Diria O Mesmo De Você Por Acaso A Desgraça Das Pessoas Fariam Coisas Legais E Felizes Acontecer Comigo É Uma Maneira Ridícula De Pensar O Diei Cara Você Estranho Mas Quando Raul Fica Triste Fica Também Sério Você É Louca Também Então Você É Louca Também Ah Então Somos Todos Doidos Aqui Vem Vá He Então A Pequena É Um Dragão Ou Algo Do Tipo Correto Sim Bem Nós Também Temos O Nosso Um Dragão Você Quise Ser Bem É Uma Criança Que Um Gerente Pegou Em Algum Lugar Faz Uns Meses Ele Come Sonhos Ou Algo Assim E Só Dragões Podem Usar Essas Coisas Mágicas Certo Obviamente Eu Nunca Vi Ele Fazendo Isso E A Gerente Diz Que Ele É Humano Não Dragão Que Come Sonhos Os Tiras Nunca Vieram Encher Pela Posta De Dragão Ei Não É Como Se Estivéssemos Fazendo Algo Errado Eu Só Levo Ela Por Aí Porque Ela Rebelde E Sempre Faz Coisas Estranhas Ah Só Que Droga Tenho Que Levar Aqui Antes Que Me Traga Problemas De Novo Já Que Boa Sorte Vocês Dois A Gente Já Deve Ter Voltado Sim Boa Sorte Não Preciso De Um Cara Feito Você Me Dizendo Isso Mancada Bom Vamos Procurar O Informação Sobre Ter Um Dragão Nessa Cidade Estava Certa Agora É Nossa Vem De Procurar Informação Sim Informações Sobre Dragões Vendem Bem E Mais Talvez Acabemos Conseguindo Aprender Uma Coisa Ou Duas Sobre Você Sério Sério O Que Te Deixou Tão Feliz Me Pergunte Se A Gerente Voltou Vamos Andar Por Aí Um Pouco Mais Vocês Não Vão Se Separar Igual No Primeiro Jogo Vocês Se Separavam Coletavam Informações Aí Vocês Aí Vocês Se Encontravam E Diziam O Que Cada Um O Que Cada Um Encontrou Eu Acho Que É Uma Maneira Boa De Fazer As Coisas Eu Acho Eu Não Tô Eu Não Tô É Tipo Como Fala Eu Esqueci Ah Achei Alguém Ah É A Gerente No Que Você Acho Que Vou Me Transformar Agora Um Pinguim Um Pinguim Entendi Realmente É Burro Bastante Verás Que Não É Nada Na Minha Manga Na Verdade Eu Queria Fazer Uma Voz Diferente Para Ela É Vou Fazer Uma Voz Diferente 3 2 Que Você Vai Me Virar Um Pinguim Quero Virar Um Também Um A Resposta Certa Numa Ovelha Pra Onde A Mulher Foi Ela Sumista Ternamente Como Eu Eu Nip Esquei Ah É Um Show Uma Apresentação Não É Então Você É O Cliente Não Aposto Que Não Para Estar Aqui A Hora Você É Transgressor Oh Oh Moça Por Que Por Que Uma Garotinha Ah Tom E Mais Me Falaram Sobre Vocês Então Você É Hermosinha Do Novo Guarda Ah Tem um Chicote Implorem Por Sua Vida Ah Não Quero Dizer Eu Venho Sendo Bem Mal Educada Desculpe Eu Era Uma Executor Antigamente Então Ainda Tenho Alguns Habitos E Você Me Pareceu Excepcionalmente Sombrio Então Estão Machucados Não Tudo Bem É Minha Culpa Por Perdi Uma Coisa Dessa Donada Está Falando Desse hospedar Aqui Ah Nem Tanto Tenho Quarto De Hospit Do Segundo Anar Para Usarem Temos Quartos Vagos Então Sim Vocês Certamente Podem Usar O Quarto Mais Afastado Na Ala Oeste Suas Obrigações Como Guarda São Petulhar Ao Interior E Prevenir Problemas Entre Clientes Mas Aqui As Vezes Temos Uns Camisas Quentes E Ferozes Leve Esses Até Mim Por Favor Ah Então Você Pode Transformá-los Não Eu Vou Meter Um Chicote Nele Bater De Frente É Só Tiro Por Ar E Bomba Estou Realmente Em Debito Com A Senhorita Ah Devo Me Apresentar Sou Sofia Joannella E Na Minha Direita Temos Sou William Pode Me Chamar De Will Will Você É Um Dragão Não Não Eu Tenho Chifres Mas São Chifres De Ovelha Ah Então São Diferentes Bem Eu Tenho Outras Preparações A Fazer Então Se Me Derem Licença Tchau Zinho Tchau Até Logo Ei Pirralha Se Você Perguntar Diretamente Para Alguém Se É Um Dragão A Pessoa Não Vai Dular Nesse Sim Por Que Não Eu Vivo Te Dizendo Dragões São Criaturas Raras Como São Raros Gente Ruim Ou Tem Como Alvo Os Tem Como Alvo E Por Isso Eles Se Escondem Sabe Os Caras Da Polícia Podem Ser Mais Aberto Em Relação A Isso Porque Eles São Fortes O Suficientes Para Se Protegerem Ah Você Nunca Realmente Me Parou Quando Falava Para As Pessoas Que Vai Não Trazer O Hall Não Estou Gostando Dessa Conversa Vamos Achar Nos Quarto Descansar Ei Sério Me Conta Ai Ai Ela Pegou Ele Agora É Galera Eu Vou Parar O Episódio Por Aqui Já Joguei Um Tempinho Já Já Tá Bom Já Espero Que Vocês Têm Gostado Do Episódio Se Inscreva No Canal Dê Like Favorito E É Isso É Galera Nos Vemos Na Próxima Se Cuide E Tchau